O que estabelece o Código de Processo Civil sobre reintegração de posse? A reintegração de posse está prevista no artigo 926 do Código de Processo Civil Brasileiro. E ali várias regras são tratadas sobre como afastar a indevida invasão de uma propriedade. Se ocorre a invasão de uma propriedade de alguém, essa pessoa pode ir a juízo e reclamar que esse invasor seja afastado do local e o juiz, se a posse é antiga, está legitimada, ele pode expedir o mandado de reintegração de posse desde que a pessoa peça essa reintegração na posse até um ano e um dia. Se for nesse prazo, a pessoa tem direito a ser reintegrada liminarmente na posse. O que prevê o Projeto de Lei do Senado nº 64 de 2005? O Projeto de Lei nº 64 do Senado, ele previa que o juiz, antes de deferir a medida liminar de reintegração de posse, ele deveria realizar uma inspeção pessoal na área em litígio. Isso se deve a um ditame constitucional que cria a justiça agrária no país, ou seja, para evitar confrontos, como nós já vivemos em Eldorado, de Carajás e outras áreas. Então, o juiz teria, por esse projeto de lei, a obrigação de ir pessoalmente e tentar pacificar a situação, evitando um clima de guerra, muitas vezes no cumprimento de um mandado de reintegração de posse. Doutor Nelson, como se dá a reintegração de posse? A reintegração de posse, ela deve se dar sempre de modo ordeiro e pacífico. Quando alguém reclama que a sua propriedade foi indevidamente invadida, o juiz vai expedir um mandado de reintegração de posse. Um oficial de justiça vai até o local para devolver aquela propriedade àquele que é o autor da ação. E, normalmente, deve fazer isso pacificamente. A parte que recebe uma ordem judicial deverá cumprir essa ordem judicial. E ele vai fazer uma primeira visita pedindo a pessoa que desocupe o local. Se a pessoa tiver um motivo para não cumprir a ordem, por exemplo, é uma ação que envolve outras pessoas que não aquela que está sendo desalojada. E ela tem um direito que pode opor ao autor e ao réu da ação, e ela tem aquela posse por um outro título ou tem lá um outro documento que a legitime, ela vai, através da defensoria pública ou através de advogado constituído, pedir que aquela reintegração seja paralisada. O oficial de justiça, quando chega à localidade, se a pessoa não está de acordo em desocupar, ele vai lavrar um alto de resistência e, numa segunda visita, ele vai comparecer acompanhado de força policial. Isso é o que acontece em regra. Quem tem direito a reivindicar? A reivindicatória é uma ação que o direito brasileiro reconhece àquele que é proprietário. Mas quem é o proprietário? O proprietário é aquele que registra o seu documento perante o cartório de registro de imóveis. E aqui no Brasil está difundindo entre nós o costume do contrato de gaveta. Às vezes o contrato nem vai para a gaveta. Às vezes é um pedaço de papel, um recibo. Então eu queria apelar aos nossos telespectadores que quando vão comprar uma propriedade, procurem a defensoria, ou procurem o Ministério Público, ou um advogado constituído, para terem orientação legal. Quais são os requisitos para mover uma ação de reintegração de posse? O primeiro requisito da ação de reintegração de posse é o título de proprietário. Que título é esse? É a escritura de venda e compra devidamente registrada perante o cartório do registro de imóveis. Então, se a escritura não tem registro, ela não concede o título de proprietário. Então você terá dificuldade em propor uma ação que é chamada reivindicatória. Na reivindicatória, eu comprei a fazenda de João. João era possuidor e ele, ao invés de me entregar a propriedade, ficou lá sentado dentro da casa, recebeu o dinheiro e não quer sair. Eu não tenho a posse, então com a escritura de venda e compra de João, eu peço que João seja retirado daquela propriedade que agora é minha porque eu comprei, paguei e está registrada no registro de imóveis. Muitas complicações podem surgir e é por isso que você tem que se prevenir. A pessoa tem escritura de compra e venda, mas não tem o registro. Pode mover a ação reivindicatória? Ele pode mover uma ação se for contra terceiro, possessório. Pode até propor uma ação que é chamada de emissão na posse. Eu lavrei a escritura, ainda não registrei, mas o proprietário não me entregou o objeto da venda e compra. Então existe uma ação que é chamada de emissão na posse, onde o comprador pede que o proprietário anterior lhe entregue o imóvel. Mas numa disputa por exemplo, em que envolva título de proprietário, você não vai poder, por exemplo, propor uma ação reivindicatória disputando propriedade contra terceiro se você não tem título de proprietário. Você tem apenas uma escritura que é um título, mas não é um título que conceda o direito de propriedade. Qual a diferença entre a ação possessória e ação reivindicatória? A ação possessória é aquela que é manejada por um possuidor. Aquele que tem a posse contínua, ininterrupta de uma determinada área ou de um determinado imóvel, ele pode, sempre que for perturbado na sua posse, reclamar em juízo que essa posse seja restaurada. Na reivindicatória, é aquele que tem a escritura de venda e compra devidamente registrada e alguém está perturbando a sua propriedade, perturbando a sua posse, e ele vem em juízo reclamar que aquele invasor ou que aquele que perturba a sua propriedade seja afastado. É isso aí,